Ah, nós temos agora, a gente está vendo aí a foto, mas olha aí a imagem agora, Lombardi. Por volta de nove e meia da noite, Silvio Santos chegando. Chegou de surpresa, pode ver que as pessoas todas se surpreenderam com a chegada. É, é. Bastante sério, né? Ah, difícil, né? Difícil, um amigo de tanto tempo, né? Um companheiro de tanto tempo, é... Provavelmente essa seja a Eni, a esposa do Lombardi. Conversando com a esposa do Lombardi, do locutor Lombardi, ficando ali um pouco com ela, né? E agora falando com o Lombardi Júnior. O neto, melhor? Não, o Júnior, Júnior. Não, esse é o neto, o filho é o neto, ele é o Júnior, o Lombardi Júnior. Ah, é verdade, é isso, é isso. O Júnior e esse é o Neto. Tanto que ele é conhecido o filho como Lombardinho, né? Isso, Lombardinho Neto. Recebeu também o mesmo nome do pai e do avô. Muito, muito triste, esse rapaz de 29 anos. Ficou abalado demais aí com essa surpresa, né? Foi pego de surpresa, assim como todos da família. E o Silvio aí se despedindo, então. É um semblante, realmente, é um semblante de... não poderia ser outro, né? É. Fala alguma coisa ali com ele. Ficou pouco, Silvio Santos. Ficou 15 minutos, você viu ali, ele foi, conversou com a esposa, conversou com o filho, conversou com o próprio Lombardi ali alguma coisa, falou com ele, na verdade, né? Tá emocionado, tá emocionado, apesar de eu ter dito há pouco que, né, que o Silvio é uma pessoa tão reservada e que não demonstra muito as suas emoções, aí fica claro que ele tá sentido com essa perda e com essa despedida aí, né? Que realmente não é fácil. Não tem como, né? Não tem como a pessoa não ficar emocionada diante de uma situação dessa.